Olá amigos, eu sou o professor Dr. Mauro Zellini e estou passando para informá-los sobre a nossa metodologia multifuncional. Muitos colegas, profissionais de educação física, fisioterapeutas têm entrado em contato comigo, com a minha equipe, perguntando, professor Mauro, o multifuncional é diferente do funcional? São os mesmos objetivos? Usa os mesmos métodos de treinamento? Usa o exercício funcional? O que tem de diferente? Por que essa palavra multifuncional? Bom, na verdade eu preciso fazer esse esclarecimento sim, porque não é mais uma palavrinha para dizer que somos diferentes, diferentes, porque é um nome de moda ou qualquer outra coisa. Vamos entender um pouquinho, então, desse nosso bate-papo, eu vou procurar informá-los sobre a nossa metodologia multifuncional. É muito importante que vocês entendam que metodologia é um processo, é um processo de desenvolvimento. Portanto, a metodologia multifuncional é um processo pedagógico, desenvolvido por mim, doutor Mauro Giselini, e pelo fisioterapeuta e professor de educação física, Rafael Giselini. Por que que essa metodologia multifuncional foi desenvolvida? Vamos lembrar, é um processo pedagógico para o desenvolvimento de capacidades biomotores, resistência, força, flexibilidade, coordenação, relaxamento, agilidade, consciência corporal e a aprendizagem de habilidades motoras, aquelas utilizadas no mundo real de movimento. Essa primeira característica é importante. Quando nós pensamos na nossa metodologia, nós estamos pensando no mundo real de movimento. Qual é o mundo real do seu aluno? É alguém que está inserido nas atividades cotidianas? É um esportista de lazer? É alguém que está focado no emagrecimento? É um esportista de alta performance que ganha dinheiro com o seu corpo, um fisiculturista, um jogador? É muito importante quando nós pensamos em qualquer que seja um programa ou uma metodologia, nós pensamos então no mundo real de movimento. Então esse é o foco da nossa metodologia, estabelecer algo focado no mundo real de movimento. E qual é o nosso foco? A metodologia multifuncional tem foco na utilização dos exercícios multifuncionais para o desenvolvimento da aptidão física, para a promoção da saúde e bem-estar, estética e performance de lazer. Então esse é o conceito geral. Vou repetir, a metodologia é um processo pedagógico amplo. Isso significa metodologia. Muitas vezes as pessoas confundem a metodologia com o método que está sendo utilizado com o meio. O método de treinamento e o meio que é o exercício faz parte da sua metodologia. Toda metodologia, ela tem uma filosofia. A nossa filosofia é a promoção da saúde e bem-estar, é cuidar das pessoas. Então o profissional de educação física, fisioterapeuta ou qualquer outro profissional da área da saúde que venha utilizar a nossa metodologia, ela estará muito de acordo com aquele propósito de cuidar das pessoas com foco na promoção da saúde e bem-estar e consequentemente na melhoria da qualidade de vida. Então esse é o nosso principal foco, essa é a nossa filosofia de trabalho. Fazer com que os profissionais aprendam a cuidar das pessoas com carinho, com competência e com acolhimento. Ok? Então toda metodologia tem uma filosofia, é essa nossa filosofia de trabalho. E toda metodologia, ela é fundamentada na ciência, na ciência do movimento humano. Então a metodologia, ela não inventou, a metodologia multifuncional não inventou uma fisiologia, uma biomecânica, uma aprendizagem motora ou métodos de treinamento. Ela utiliza esses fundamentos científicos para a sua construção, para a sua estruturação e para a sua aplicação prática. A metodologia, por ser um processo, ela tem dois grandes caminhos. O primeiro é a avaliação multifuncional. O que significa? A avaliação é um programa de avaliação customizado que utiliza exercícios, testes, para que você conheça os objetivos e as necessidades dos seus alunos. Ou seja, identificar os déficits de movimento. E a partir da identificação dos déficits de movimento, prescrever exercícios multifuncionais educativos para corrigir esses déficits. Lembrando que a avaliação multifuncional não é um sistema para identificar patologias. Não! O foco é verificar se o seu aluno tem déficit um déficit decorrer da pouca força isométrica, da estabilidade e mobilidade, do equilíbrio, da coordenação motora e da consciência corporal. Ela utiliza, portanto, testes multifuncionais clássicos da literatura. Nós sistematizamos e ela é composta de dez testes. São dez testes multifuncionais de baixo custo, de fácil aplicação, que você vai conseguir, portanto, conhecer e identificar os possíveis déficits de movimento. Então, a nossa metodologia, ela começa pela aplicação da avaliação multifuncional. E uma vez identificados os déficits, identificando, por exemplo, portanto, os objetivos dos alunos e as suas necessidades, nós precisamos elaborar uma proposta, um programa de treinamento. E aí que entra, então, o treinamento multifuncional. O que que é o treinamento multifuncional? É um programa pedagógico de exercícios isolados e em cadeia cinética, realizados com o peso do próprio corpo, com acessórios, com máquinas e com a música, para o desenvolvimento de capacidades biomotoras e aprendizagem e aperfeiçoamento de habilidades motoras. E, consequentemente, relacionados com os déficits de movimento. Então, além de desenvolver capacidades, aprendizagem de habilidades, vai ajudar a corrigir os eventuais déficits de movimento que estão apresentados, que foram apresentados durante a avaliação. Então, o treinamento multifuncional, ele é, portanto, um programa. E ele é organizado de forma prática. Como? Com uma aula. Então, nós temos as aulas, as sessões de treinamento. O que que ele tem de diferente? Ah, as capacidades biomotoras básicas são as mesmas do treinamento funcional. Porém, nós incluímos os exercícios expressivos com música. Nós entendemos que é importante que o aluno se expresse, desenvolva a coordenação motora, a percepção de espaço, de ritmo, a expressividade. Portanto, faz parte do treinamento multifuncional os exercícios com música. Faz parte, também, do treinamento multifuncional as técnicas de soltura, de descontração e relaxamento. Nós entendemos que o aluno precisa trabalhar a força, a velocidade, a agilidade, a coordenação, a potência, a coordenação motora, a expressividade, a ritmicidade e tem que, também, aprender a relaxar, a descontrair. Então, essa é a grande característica. A nossa diferença do treinamento funcional tradicional é que nós temos dez testes qualitativos e quantitativos. Identificamos o teste de movimento e montamos um programa de treinamento utilizando os grupos de exercícios com peso próprio corpo, acessórios, máquina, música e, incluindo o desenvolvimento das capacidades bimotoras, ritmo, expressividade, comunicação corporal, descontração e relaxamento. Essa é a marca e a característica. Ele é utilizado para personal trainers, aulas coletivas, uma forma de preparação específica para atletas de lazer. Não é foco da nossa proposta metodológica o desenvolvimento da força hipertrófica. Para isso existe a musculação e outros métodos, ok? Eu espero que com essas informações eu tenha conseguido esclarecer sobre a diferença do treinamento funcional para o treinamento multifuncional. Lembrando, a nossa metodologia, que é um processo, ela inclui a avaliação multifuncional e o treinamento multifuncional. Não prescrevemos treinamento sem avaliação. Essa é a nossa grande característica, ok?